E aí meus amigos, tudo bem pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal, um guazuano viajante. Hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Horas são sete horas com mais 45 minutos, temperatura 22 graus. Como vocês observam sempre, são bastante observadores, o clima está bastante assim, oscilando bastante a temperatura. Um dia está frio, um dia está calor e o nosso corpo acaba sentindo um pouco dessas mudanças bruscas de tempo. Mas o importante é estarmos vivos, né? Quero deixar aqui meu abraço para você que é inscrito no canal. Pedir para você não esquecer aí do seu like, do seu joinha. Isso nos ajuda. E você que chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, pedir para você se inscrever. Ativar o sininho de notificações para que você receba aí alertas de novos vídeos. E para se inscrever, não paga nada. Totalmente gratuito, pessoal. Então nos ajude, inscreva-se no canal. Você fazendo isso, você nos motiva, nos incentiva a continuar produzindo conteúdos. Pessoal, hoje não ia ter vídeo. Como vocês sabem, né? De conhecimento de todos vocês, eu ainda estou me recuperando de uma forte gripe que eu tive. De uma crise muito forte de sinusite. Mas eu preciso ir até o Hospital São Francisco. Que é o hospital da Unimed aqui em Mojiguassu. E aí eu vou levar vocês comigo. Enquanto isso, vocês vão vendo aí um pouco do movimento da cidade agora de manhã. Vamos passear aí um pouquinho por algumas ruas e avenidas. E vocês vêm de carona comigo. E é um prazer, uma alegria ter vocês me acompanhando. Eu aqui e vocês aí, do outro ladinho da tela. O trânsito agora de manhã é um pouco complicado, né? O pessoal está saindo, as crianças do colégio, saindo para o trabalho. O trânsito fica um pouco moroso agora de manhã. A cidade vai crescendo, é isso aí que acontece, né? Está acontecendo melhorias aqui na Avenida dos Trabalhadores, aonde a gente está chegando agora. Eu já expliquei, já mostrei em outros vídeos, né? Aqui na Ponte Vermelha está sendo construída uma ponte ao lado, né? Uma ponte auxiliar. Enquanto essa ponte não fica pronta, o trânsito vai ficando um pouco mais complicado aqui ainda. Mas, se Deus quiser, logo está pronto. Vamos aqui pegar então, pessoal, a Avenida dos Trabalhadores. E vamos sentindo lá da Zona Norte, aonde fica o Hospital São Francisco. Estou indo lá pegar o resultado de alguns exames. Vou levar vocês comigo para passear. Como diz uma inscrita, ela deixou no comentário que é muito bom passear comigo, porque não tem custo nenhum, né? Não presta a gasolina. E não gasta nada para andar comigo, é verdade. Eu faço questão de pagar essa gasolina trazendo vocês aqui comigo. Aqui tem a famosa lombada eletrônica, que já está funcionando aqui, pessoal. 60 quilômetros por hora aqui, viu? Não esqueçam. Hoje em Iguaçu, está com bastante radares novos aí. Então, tem que tomar bastante cuidado. Porque passou acima do limite estipulado, sua fatia vai sair lá na prefeitura, né? E depois, chega aquela cartinha em casa, com a fatia do carro e aquele boletinho para pagar. Então, tem que se tomar bastante cuidado. Essa noite aqui em Iguaçu foi uma noite boa. Foi uma noite aí, temperatura na casa aí dos 15 graus, mais ou menos. Foi uma noite boa para dormir, fresquinho. E eu, graças a Deus, essa noite eu consegui dormir a noite toda. Consegui dar uma boa descansada, porque eu vinha seguidas noites aí, mal dormidas devido a sinusite. Para quem tem sinusite, sabe, né? Olha, como é difícil da gente. As suas vias aéreas ficam todas elas congestionadas, substituídas. E tem que ter calma, tem que ter paciência, que aos poucos vai melhorando. Mas não é fácil, não. Sem contar a dor de cabeça terrível que dá, né? Tá aqui, pessoal. Para vocês que já conhecem, já sabem, né? E para você que chegou agora aqui no canal, essa é a Avenida dos Trabalhadores aqui em Mojiguassu. Essa avenida, ela começa lá na Zona Sul. Quando você vem de Mojimirim para Mojiguassu, você vem pela Avenida Mojimirim, chama. Aí, numa certa altura da avenida, ela vai mudar de nome. Aí começa como Avenida dos Trabalhadores, que é essa avenida aqui. Essa avenida, ela corta toda a cidade de Norte a Sul. Tirando o fluxo do trânsito lá do centro. Nesse sentido que a gente está indo agora de manhã, nós estamos indo contra fluxo. Então, por isso que está tranquilo assim. Ó, pessoal, aqui, outra lombada eletrônica. 60 km por hora. Então, como eu estava dizendo, aqui nós estamos no sentido contra fluxo. O que é contra fluxo? O fluxo maior está no outro lado, na pista que está indo no sentido centro. O pessoal está indo para o trabalho. Por isso que aqui está mais tranquilo assim. Como eu estava dizendo, essa avenida, ela corta toda a cidade. Ela vai até lá para o bairro dos IPs, os IPs da vida, como eu já falei, né? Que aqui em Mojimirim, tem 11 bairros com nomes de IP. E essa avenida, também já falei em outros vídeos, mas não custa falar de novo para quem está chegando agora. era o antigo leito da linha férrea da Fepasa. O trem passava por aqui, antigamente, em Mojiguaçu. Aí, ficou muito no centro da cidade, eles retiraram a linha férrea daqui, colocaram em outro local, que a gente já passou lá também em outros vídeos. Aí, o prefeito da época teve a brilhante ideia de fazer essa avenida aqui, que por sinal ficou muito bonita e deu aquela desafogada lá no centro da cidade. Então, o pessoal que vem da Zona Norte para o centro, da Zona Sul para o centro, eles utilizam essa avenida. Essa avenida poderia até chamar Corredor Norte-Sul. Porque o pessoal vem nela e vai sair lá no centro da cidade, porque ela corta o centro da cidade também. E ficou muito boa. É uma avenida bonita, bem cuidada. Esse prefeito atual agora, até quero mandar aqui um abraço ao prefeito Rodrigo, ele tem cuidado muito bem da nossa cidade. A cidade tem tido um cuidado muito especial por parte dele, do seu secretariado, né? Como vocês podem perceber, minha voz está um pouco afônica, porque está meio congestionado os negócios aqui, pessoal. Eu sempre falo mais alto, mais firme, mais forte, mas não estou tendo condições no momento de falar assim, não. Essa avenida, ela, a extensão toda dela, das duas pistas, dos dois sentidos, são três faixas de rolamento. A velocidade máxima permitida aqui é 60 km por hora. como eu já falei, né? Tem que ficar atento, porque instalaram novos radares aí, novas lombadas eletrônicas, sem contar que ainda tem esses... esse piso um pouco elevado, como a gente passou ali, onde tem a faixa de pedestre. Aqui no Jiguaçu, uma coisa boa que os motoristas guaçuanos aprenderam foi respeitar a pedestre. Eu não vou dizer todos, mas, olha, 90% dos motoristas guaçuanos, eles param na faixa para esperar o pedestre atravessar. Eu acho bonito isso. Isso é muito legal. Nós estamos já aproximando aqui do Jardim Novo. Do nosso lado esquerdo é Jardim Santo Antônio. Do nosso lado direito, Jardim Almira. E agora, Jardim Novo. Esse muro branco aí que vocês estão vendo pelas imagens é o muro do cemitério aqui do Jardim Novo, de um dos cemitérios. Por sinal, a minha mãezinha, meu avô, minha avó, estão todos eles sepultados aí. Meu irmão, estão todos aí. Um corpo só, né, pessoal? Porque a alma volta. Volta a Deus. A alma está bem guardada. Aí está só os restos mortais, né? Então aqui, pessoal, já começa o Jardim Novo. O Jardim Novo 1, tá? Porque aqui tem dois Jardim Novos. Tem o 1 e o 2. Esse é o Jardim Novo 1. Do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, Vila São Carlos. Uma praça bem grande aqui no Jardim Novo. E acontecem vários eventos aí. O comércio da cidade abre mais tarde, né? Oficina mecânica, farmácia, abre tudo sete horas. Já estão abertas, mas o comércio mesmo em si abre oito, aliás, abre nove horas. Principalmente o comércio da área central. Lá no centro, nesse horário aqui, praticamente está tudo fechado ainda. Agora, nos bairros, eles costumam abrir às oito, né? Que nem aqui, tem uma veterinária, já está aberta. Eles abrem mais cedo. Aí já tem uma loja de internet que está fechada. Olha aqui, pessoal, coisa rara de se ver. Aqui, ó, um cavalinho puxando uma charrete. E, honestamente, eu tenho dó do animal. Mas o que vai fazer, né? Pelo que eu vi ali, o senhor está catando recicláveis na rua. Eu tenho dó do animal porque acho que judia do coitado, né? Eu acho que você andar montado nele é uma coisa. Agora, ele arrastar uma carroça com a gente em cima, sei lá, penso eu que deve ser bastante incômodo, né? Não que vai judiar dele pela força. Isso não, porque eles têm força bastante, mas... Digo, é... Tem que arrastar, né? O... Uma carreta, tipo uma... A carroça, né? Deve ser horrível, coitado. Tinha muito na cidade. Quando a cidade era bem menor, o trânsito era mais tranquilo, e Mojeguaçu tinha bastante carroceiro. Aí, depois, o trânsito foi ficando maior, as leis de trânsito foram endurecendo, quase que sumiu. Mas, vez ou outra, a gente não encontra algum aí. Antigamente... Antigamente, não. Sei lá, 20 anos atrás, você via carroceiro andando lá no centro da cidade. No meio do trânsito. Era um perigo, né? Porque o animal sabe como é que é. Ele é domesticável, mas... Uma hora ele pode... Ele pode não obedecer ali o comando dele, e pode fazer estrago. Então, era um perigo. Aí, acabou. Não tem mais. A gente não vê mais isso. No cenário central da cidade. Mas, nos bairros, por aí, de vez em quando, você ainda cruza com algum... algum carroceiro ainda. Bom, pessoal, vamos agora, então, direção ao Hospital São Francisco. Aqui, onde a gente está? Nós estamos bem na divisa do Jardim. Santo Antônio, Vila São Carlos, Vila Leila, com o Jardim, os IPs aqui. Começa no IP1, como eu já falei, em outros vídeos. No Jiguaçu, tem bairros que vai do IP1 ao IP8. Aí, depois, tem alto dos IPs, IP Pinheiro, IP Amarelo. Esse bairro do IP Amarelo, tem até vídeo aí no canal. É um bairro gigantesco, pessoal. É um bairro de casa do CDHU. Minha casa, minha vida. Mas ele é muito grande, pessoal. Aqui tem o atacadista, o Roldão. Um dos atacadistas que tem aqui em Mojiguassu. Tem vários. Esse é um deles. É o Roldão. Aqui à nossa frente, tem esse viaduto, onde passa a rodovia SP342. Nós entramos aqui na Avenida Bandeirantes. Vamos passar aqui em frente o Boulevard Bandeirantes, que é o shopping. Aqui do nosso lado direito, ó, o Boulevard Bandeirantes. Junto com ele, tem o supermercado Big Bon, que é uma rede que tem aqui em Mojiguassu. O supermercado já está aberto, né? Há sete horas. Esperar a moça passar, né? Então, vocês viram a onda, hein? Aonde tem a travessia de pedestre e as faixas, é um piso mais elevado. Justamente os carros dar uma segurada e os pedestres poderem atravessar. Agora nós vamos entrar aqui, pessoal, pegar um pedacinho aqui da Avenida Júlio Xavier da Silva. Fica aqui no Parque Cidade Nova. É a avenida onde acontece a noite, a vida noturna, melhor dizendo, aqui em Mojiguassu. É onde tem os barzinhos, onde o pessoal vem aqui e se divertir. É nessa avenida aqui, Júlio Xavier da Silva. Tem alguns bares aqui, até famosos, que tem gente da região toda. O sujeito está pedalando bicicleta, bem no trânsito, é complicado, né? Então, pessoal, é por aqui, dos dois lados da avenida. Essa avenida, são duas pistas, só que ela tem um canteiro muito grande no meio, entre elas. Aí que dá para você visualizar do lado esquerdo. é uma área bem grande, é onde o pessoal se reúne aí para fazer aí as suas festas, se divertir, fazer churrasco, trazer as crianças para brincar. Como vocês podem ver, tem muita gente fazendo caminhada. O pessoal utiliza muito aqui para fazer atividade física. nós vamos virar à esquerda aqui, pessoal. Não tem a minha placa ali, mas eu vou sentir no hospital e bem à nossa frente, tem a minha placa para o hospital, tem esse bar aqui, ele está fechado agora, é óbvio que é do nosso lado direito. Esse bar é um monte que é um bar muito bom, eu recomendo, eu já estive aí algumas vezes. Eu acho que é de quinta-feira, é a noite da porção, é muito bom. Você paga o valor aí que eu não sei quanto que está hoje, você tem direito a degustar, degustar não, a comer mesmo. Quanto que você quiser comer, aguentar, sei lá. É muito bom, recomendo. Então, estamos aqui chegando no hospital São Francisco. Esse hospital fica aqui dentro do bairro Parque Cidade Nova. Esse hospital, ele é particular, ele é da Unimed e, pelo que eu sei, ele atende Unimed e particular só. Aqui, pessoal, aqui, outra faixa de pedestre para você ver. O piso é um pouco mais elevado, dá para perceber o movimento do carro, né? Muito bem. Chegamos aqui no hospital, vamos adentrar. Olha só. Estacionar o carro por aqui, arrumar um lugarzinho. está bem cheio já cedo. Pessoal, então, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Quero deixar aqui o meu abraço para você que é inscrito, para você que se inscreveu hoje. Pedir para você, mais uma vez, não esquecer do seu like, do seu joinha. E fica mais esse vídeo para a conta e a gente se vê no nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. Fui.